Maravilha Só ela sabe do jeito que eu gosto, eu gosto De um jeito que ninguém mais faz Mas ela faz também E não tem pra ninguém Só ela sabe do jeito que eu gosto, eu gosto De um jeito que ninguém mais faz Ela faz também E não tem pra ninguém Meu amor Que fecha, que cola comigo Que faz o meu dia melhor Meu pedaço de meu caminho Minha vida Meu amor A inspiração do meu samba A mais linda canção pra cantar Ela é funk, ela é rock, ela é bamba É o amor Amor Que fecha, que cola comigo Que faz o meu dia melhor Meu pedaço de meu caminho Minha vida Meu amor Meu samba Ela é rock, ela é rock, ela é bamba É o amor É o amor Da minha vida Pra aguentar Quer saber Hoje é o dia Essa é a hora Quer saber Não tem mais jeito Vai ser agora Bota mais Pra aguentar Chega de esconder O que eu sinto Por você Eu me apaixonei De primeira Chega de fugir O amor é foco E não dá pra conter É tanto querer Contigo Eu quero viver Voar Navegar e ir mais além Te amar Sem pensar em mais alguém Te dar amor Te dar amor Te dar amor Te dar amor Te cumprir de paixão Te dar amor Vem no fundo do teu coração Voar, voar Voar Navegar e ir mais alguém E mais além Te amar Sem pensar em mais alguém Te dar amor Mergulhar no prazer Te dar amor Te cumprir de paixão Vem no fundo do teu coração Tá em cima da hora Falou, tô saindo Boa na cabeça Bem muda caindo Vou dobrar na esquina Vejo a rapaziada Quem vai por favor Pode tomar uma gelada Meu jato Eu também Demorou então Vou eu, Hudson Fabiê Milhão Então dá fama aí E a pronúncia atrasar E o pagode, moleque Já vai começar Tá no jeito de andar No jeito de viver Ninguém pode mudar É meu jeito, moleque, de ser Não dá pra disfarçar Não tem como esconder Eu sei que vai notar É meu jeito, moleque, de ser 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 Não dá pra disfarçar Não dá Não tem como esconder Eu sei que vai notar É meu jeito, moleque, de ser Eu te avisei pra gente não brigar Que tanta dor só ia machucar Eu te falei que a gente dava mal Doce paixão que se tornou sensal Eu te falei que ia sufocar Mas teu lancor não viu o falar Você fez tantas que enlouqueceu Agora viu que me perdeu Chora, chora vagabundo E eu te avisei que a vida é um jardim E toda flor precisa de emoção Eu te avisei que o amor que havia em mim Era bem fácil, mas caí no chão Eu te falei que tava assim, assim Fico sem graça, sei que eu tô ruim Não tenho espaço pra você e eu Agora viu que me perdeu Chora, chora vagabundo Chora, chora Chora Chora, chora Chora, chora 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 Chora, chora Do meu caminho Lamento em divisor Que o sonho acabou sozinho E conheço e aprendi a viver Bem longe do meu caminho Chora 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 Maravilha Qual o prazer, acabou de ter revelação Nossos amigos, graças a Deus Vamos cantar La, la, laia, la, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la Fim! La, 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 la La, 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 la La, la, la La, 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 la La, la, la Eu tenho tanto pra te falar Não sei por onde vou começar Toda hora que eu te vejo Quase morro de desejo Acho que é paixão A timidez tentou me calar Mas dessa vez não posso guardar Toda hora eu te admiro Toda hora eu te respiro Acho que é paixão Será que é amor? Será que é amor? Parece muito mais Meu anjo, minha flor Minha canção de paz A luz do teu olhar Pareia o meu bebê Não posso mais ficar Sem você não deixa Não deixa o nosso desejo virar Poeira Um oceano de amor que não pode secar Minha paixão é de boa Pra ver de beira E você pode usar a luz do teu olhar Não deixa o nosso desejo virar Poeira Um oceano de amor que não pode secar Não deixa o nosso desejo virar Não deixa o nosso desejo virar E você pode usar a luz do teu olhar E você pode usar a luz do teu olhar Muito obrigado Oh, maravilha! Santa Catarina, que presente, hein? Representou no Represa Dojane Aleluia, meu cumpade Aquilo que era mulher Ela não te acordar cedo Saia da cama Na ponta do pé, André Só te chamava tarde Só via teu gosto Na bandeja, café Chocolate, biscoito, salada de frutas Que maravilha, né, meu cumpade? Suco de mamão Uma moça é a filha milhão Com arroz, alacrega, batata, corada Um lindo bom O jantar era mesmo a fatura do almoço E ainda tinha opção É mais demônio, ela dispensou você Solta a voz, vai! Chegou, hein? Maravilha! Brincou com a loura sem razão Quis comer arroz doce, pão de água Botou só na batida, viu? Teu lavagem é uma capa Falando com o corpo, osso do gato Zate é o cachorro, cachaça pro bar Eu tô no chuveiro de terra, sapato Não queria papo Foi lá no corão Pegou três oitão Deu tio na mão do pobre milhão Que quis te segurar Eu consegui te desarmar Foi pra rua de novo Entrou no velório, pulou na janela Chegou onde pulou, apagou a vela Cantou a piúva, mulher de favela Deu um beijo nela Olha que o bicho pegou A polícia chegou O bolo nervoso, então ela entrou E ela não te quer mais Vem, vem, vem Vereceu Aquilo que é a mulher Maravilha, pagou de ouro A pra quarenta graus Aquilo que é a mulher Bora cantar aí O teu choro já não toca Meu bandolim Diz que minha voz sufoca E o violão Alprocharam-se as cordas E assim desafina E pobre das gemas Da nossa canção Se hoje somos folha morta Metais em surtina Fechada a cortina Vazia o salão Se os duetos não se encontram E o som nos perder a emoção Se acabou Se a gente não E o show perde a razão Nós iremos Nós iremos achar o bom Um acorde com o endo som E fazer com que fique bom Outra vez O nosso cantar E a gente vai ser feliz Olha mais outra vez lá E contigo Nós iremos até Paris Arrasar no Olimpia O show tem que continuar Olha o povo pedindo Todo mundo que hoje diz Acabou vai se admirar Nosso amor vai continuar Vamos chegar um pouquinho mais pra frente Eu era feliz Sem saber Isso me revolta Tudo que eu fiz Foi sem querer Será que tem volta? Eu não tenho valor Eu não tenho valor Não me dediquei Ao meu grande amor Ao meu raciocínio Tô doente de saudade Tanto curtição Tanta liberdade Tanta zaração Tanto a fortidade Tô doente de saudade Eu aprendi Não vale nada Tanto a madrugada Tanto a madrugada A mina de fé Maravilha! Eu preciso perder Aprender a valorizar Capacitar a valorizar A mina de fé A mina de fé Eu preciso entender Não se deve largar 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 A mina de fé A mina de fé Gostando que você te não é Aquele mesmo pai Faz tempo que o tempo não passa É só você estar Aqui Aqui Até parece que adormeceu O cara a noite já amanheceu Cadê aquele nosso amor Daquela noite de verão Agora choveu temporal E todo o céu vai desabar É Até parece que o amor não deu Que o amor não deu Até parece que não soube amar Ah Você reclama do meu acogê Do meu acogê E todo o céu vai desabar Ah 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 Desabou Me iludiu É Até parece que o amor não deu Que o amor não deu Até parece que não soube amar Não soube amar Você reclama do meu acogê Do meu acogê Do meu acogê Do meu acogê E todo o céu vai desabar Ah 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 Japão Maravilha Vamos voltar atrás de novo Ah Quando eu não puder pisar Mas na vida Mas na vida Quando as minhas pernas Não puderem aguentar Levar meu corpo Junto com o meu samba O meu anel de bamba Me entrega quem mereça o samba Quando as minhas pernas Quando as minhas pernas Não puderem aguentar Quando as minhas pernas Não puderem aguentar Quando as minhas pernas Não puderem aguentar Levar meu corpo Junto com o meu samba O meu anel de bamba Me entrega quem mereça o samba Eu vou ficar No meio do povo espiando Na escola perdendo ou ganhando Mais um carnaval E aí Antes de me despedir Deixar o samba Só mais novo O meu pedido final Antes de me despedir Deixar o samba Só mais novo O meu pedido É prático de geral Solta a voz aí Não deixe o samba 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 acabar O morro foi feito de samba De samba pra gente sambar Não deixe o samba morrer Não deixe o samba acabar O morro foi feito de samba De samba pra gente sambar Não deixe o samba morrer Não deixe o samba acabar O morro foi feito de samba De samba pra gente sambar E saiu o samba 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 Comprei surdo e cantorinho Gastei tudo em fantasias E era só o que eu queria E ela jurou Desfilar pra mim Minha escola estava tão bonita Era tudo que eu queria Era tudo que eu queria Em retalhos de cetim Eu dormi o ano inteiro E ela jurou Mas chegou o carnaval E ela jurou E ela jurou E ela jurou Pode cantar Fica à vontade Lá pra quarenta graus Santa Catarina Eu chorei Na avenida Eu chorei Não pensei que mentia A capocha que eu canto mesmo Mas chegou Chegou Mas chegou O carnaval E ela jurou Desfilou Eu chorei Na avenida Eu chorei Não pensei que mentia A capocha que eu canto também Não pensei que mentia A capocha que eu canto também Não pensei que mentia A capocha que eu canto também Oh 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 Mais que nada, sai da minha frente que eu quero passar Pois o senhor mais tarde, e o que eu quero é sambar Esse samba, que é misto de maracatu É sambar de preto velho, samba do que do fio Mais que nada, sai da minha frente que eu quero Você não vai entender, que eu sigo no final Bora cantar rapaziada! Oh, 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 cariário, o ba, o ba, o ba Oh, 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 cariário, o ba, o ba, o ba Obá, obá, obá Acabava a mentira do nome Quando a mulher que ele ama vai embora É, tanta coisa muda nessa hora E o mais valente dos homens chora É, acaba a valentira do nome Quando a mulher que ele ama vai embora É, tanta coisa muda nessa hora E o mais valente dos homens chora Diz que faz, acontece E não tem medo de nada Levanta a voz, fala alto Contrata a mulher amada Quando ela chega e vai embora A montanha se desmancha E o mais valente dos homens chora Como criou, como criou Vou relembrar o molejão, hein? A noite eu sofrendo Passa um pedaço Se estou merecendo Perdoa, perdoa meu doce amor Pensei na vontade que eu vou Chega de nada Chega de sofrer Perdoa meu doce amor Pense na vontade Chega de nada Chega de sofrer Quer saber Quer saber Que a gente conhece alegria E minha paz Quer saber Ai, ainda não demais O fim acabou Mas a praça ainda não quebrou Não diga que a fonte secou Você não vai chorar comigo, não vai, não vai, não vai Você não vai chorar comigo, não vai, não vai Quase morri do coração, quando ela me convidou Pra conhecer o seu apê, me amarrei, demorou Ela me zoou o tempo inteiro, com seu jeitinho sedutor Eu fiz serviço de pedreiro, de bombeiro, ganador E você, apaixonado, eu tava crente, crente Queria viver, mas chora de amor Que cilada, desilusão, ela me machucou Ela zoou, ela zoou Não era amor, não era Não era amor, era Cilada, não era amor Não era? Não era amor, era Cilada, 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 cilada Cilada, 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 cilada Quase morrendo de cansaço, tarde de mim sentindo mal Me trouxe um uísque bem gelado Me fez um brinde sensual Aquele vinho mais envolvente Acelerou meu coração Chegou gigante de repente Vibrando semente, peguei o cabelo Inocente, apaixonado Eu tava crente, crente Queria viver, mas chora de amor Que cilada, desilusão Ela me machucou Ela zoou o meu coração Não, não era amor Não era, não era, não era Não era, não era, não era Cilada, 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 cilada Cilada, 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 cilada Cilada, 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 cilada Vou lembrar outra do molejão, vou lembrar outra do molejão Menina, vou lhe ser sincero, não quero mais te enganar Voltei um monte de cair duro, fiz de tudo pra te conquistar Arranjei um carro importado, uma beca e um celular Na verdade era tudo emprestado, não tenho nem onde morar Te ganhei no paparito de papai e ei, te dar um filho pra que me apaixonei Te ganhei no paparito de papai e ei, te ganhei no paparito de papai e ei Te ganhei no paparito de papai e ei, te dar um filho pra que me apaixonei Mas não sei mesmo, amor, 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 Me dá um beijo pra somar Gelatinho saboroso O teu jeito tão gostoso Que me faz delirar Gelatinho saboroso O teu jeito tão gostoso Que me faz delirar Eu quero é mais amar você Pra nunca mais te esquecer Eu quero é mais amar você Pra nunca mais te esquecer Eu quero é mais amar você Pra nunca mais te esquecer Eu quero é mais amar você Pra nunca mais te esquecer Vamos para o Sambi, vamos para o Sambi, vamos para o Sambi Vamos para o Sambi, vamos para o Sambi Morro dos prazeres que você me dá Cortando eu sair de mar Eu vou te levar Você dorme cedo, eu só vou deitar Quando o motor na viola E o mato estocar Ai amor, amor me perdoa se às vezes eu surto Tirando essas ondas que eu curto E não me lembro de voltar Você sabe bem minha doce é uma gêmea Quem tem alma boêmia Não consegue segurar É que o samba pega que nem feitiço E quando me pega eu indico Só saio quando acabar Eu vou pra gamborra de logo pra lá Daí o consenso me escapa Amor eu não sei como evitar Eu subo a colina pra ver a surpresa Alguém diz em Santa Tereza Que o dia já vai clarear Morro dos prazeres que você me dá Quando eu não sair de mar Eu vou te levar Você dorme cedo, eu só vou deitar Quando eu dou o tom na viola No galo cantar Bate na palma na mão Morro dos prazeres Que você me dá Quando eu não sair de marola Ah, vou te levar Deixa comigo Você dorme cedo Eu só vou deitar Quando eu dou o tom na viola No galo cantar Eu tenho um santo A doerão poderoso Que é meu pai Eu tenho Tenho outro santo Que me apara a descida Que meu pai chamou E quem me ajuda No meu caminhar Nessa vida Atrair a corrida do louro É Oxum É Oxum E nas bandingas Que a gente não vê Coisas que a gente não crê Para inimigo apanhar Com toda a lua Por isso que a vida Que eu levo é beleza Eu não tenho tristeza Só vivo a cantar Cantar Cantando eu transmito alegria Que eu faço Porque a nostalgia Pra lá Será E a quem diga Que essa minha vida Não é vida Para o ser humano viver Pode crer E aí Nas bandingas Que a gente não vê Coisas que a gente não vê Falei meu pai Atotou a balu aê Maravilha, rapaziada Falei meu pai Atotou a balu aê Falei meu pai Atotou a balu aê Se liga aí, ó Chegou na roda De santa assanhada Jurando meter a porrada Ninguém olhasse pra mim E eu sabendo Na nega arretada Amenizei a mulherada Que o samba não chegará ao fim Chegou Chegou na roda De santa assanhada Jurando meter a porrada Ninguém olhasse pra mim E eu sabendo Na nega arretada Amenizei a mulherada Que o samba não chegará ao fim Parece mentira com o padre Contando ninguém acredita Quando a nega se assanha O nariz arrepita Empina a bunda pro lado Mexe de mão nos quadris Manda a baiana e termina Sacode o ombro e diz Sou de arerê Boto pra quebrar Homem meu Nenhuma piranha Vai se debochar Sou de arerê Boto pra quebrar Homem meu Nenhuma piranha Vai se debochar Sou de arerê Boto pra quebrar Homem meu Sou de arelê, bato pra quebrar Homem meu nenhuma pita Na hora que o sol se esconde E o sono chega E o senhorzinho vai procurar A velha de colo quente Que conta quadras Me conta histórias para menar Tia Anastácia que volta a história Zé Anastácia que vitamina Acaba com o chila Tia Anastácia vai murmurando Histórias para menar Lá, 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 lá. Maravilha! Alô André! Salve São Jorge! Passo Ferreira, protetor! Maravilha! Essa você sabe. Me ajuda aí! Vou acender velas para São Jorge, a ele eu quero agradecer E vou cantar comigo, comigo ninguém pode, para que o mal não possa então vencer Vou acender, a ele eu quero agradecer, e vou cantar comigo, comigo ninguém pode Para que o mal não possa então vencer, olha o grande em mim, não pega, não pega não Não pega em quem tem fé, no coração Olha o grande em mim, não pega, não pega não Não pega em quem tem fé, no coração Ou com sua espada, sua capa encarnada, me dá sempre boa atenção Quem vai pela boa estrada, no fim dessa caminhada, encontra em Deus perdão Ou com sua espada, sua capa encarnada, me dá sempre boa atenção Quem vai pela boa estrada, no fim dessa caminhada, encontra em Deus perdão Fisca de bola, maravilha! Quero ouvir, vamos lá Lá, 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 lá Vamos saudar São Jorge e Brava Lá, 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 lá Vamos saudar São Jorge e Brava Quem gostou dá um gritão pra gente aí, pra aquela moral, aquela energia positiva Posso cantar um negócio aqui, legal? Posso aqui Posso relembrar um negócio? É um negócio que marcou muito Maravilha, a galera cantando tudo, assim que a gente gosta Chega aí, Josimar, chama nesse cantão aí Como é que uma coisa assim machuca tanto Toma conta de todo vencer É uma saudade imensa que partiu meu coração É a dor mais funda que a pessoa pode ter É o vírus que se pega com meu fantasias Num substoque de olhar Me sinto tão carente de consequência dessa dor Que não entendi nem tem hora pra acabar Aí eu me afogo num copo de cerveja E nela esteja a minha solução Então eu chego em casa todo dia enfriagado Solta a minha solução Solta a voz no coração aí, vai! Não prefere essa dor Eu não faço entendendo Lindo! Que não adoro Oh, como a porta do meu ser Com a porta do meu ser Com a porta do meu ser Dia a dia, pouco a pouco Já estou ficando louco Só por causa de você Que se chama amor Tomou conta do meu ser Dia a dia, pouco a pouco Já estou ficando louco Só por causa de você O mel do seu beijo tem um gosto de amor Me leva junto com você Me leva junto com você Meu bem, eu te peço, não me deixe só Me leva junto com você Me leva junto com você Ninguém te pertenceu Ninguém te ama como eu Não deixe o sonho terminar Teu coração é meu lugar Meu corpo é dor do seu E o teu calor me aqueceu Não deixe a chama se apagar Meu coração é feliz Só de pensar que sua boca Beijou outra boca Eu sinto o gosto amado Na desilusão Isso é mal Você me aponta e desmonta Com castelos e encantos Depois me deixa em plantos Depois me deixa em plantos E tédio total E se amar Sua atitude anormal Me deixa ferido Coração partido Preciso me refazer Mesmo doendo no peito Mesmo doendo no peito Te quero sombrio Te quero sombrio O teu jeito felino Machuca e dá prazer Oh, azul do mar E a força das ondas Vai e vem Traz no pensamento A saudade de você Que vontade de te ver Oh, azul do mar E a força das ondas Vai e vem Traz no pensamento A saudade de você Que vontade de te ver Oh, oh, oh 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 Obrigado, muito obrigado Pelas famas Que isso Valeu Assim eu me emociono Assim eu me emociono Ó o cavacão Oh, irene Oh, oh Vai buscar o ferro quente Pra passar nesse caminho Vai buscar o ferro quente Pra se dev buscar Oi, irene Oi, irene Oi, irene Vai buscar o que produz Vai buscar o que produz Vai buscar o que produz Eu disse, mel, alfavaca, feite com o manjericão Mel, alfavaca, feite com o manjericão Arruda aí, tentar espantar o mau olhado Arruda aí, tentar espantar o mau olhado Meu pai, minha mãe, matou Meu pai, minha mãe, mandou Meu pai, minha mãe, mandou você Tomar um pai, eu te alivi Cheiroso, te alivi Cheiroso, te alivi Cheiroso, oi nele Oi nele, oi nele Oi nele, oi nele Vai buscar o que? Os ele pra acender o meu cabelo Vai buscar o ferro quente pra passar nesse cabelo Vai buscar o ferro quente pra acender o meu cabelo Oi, ai, ai, ai Oi, ai, ai, ai Minha preta não sabe o que eu sei E nem o que eu vi Eu não vou lá no teu barco, não vem na minha lancha Cada um com seu cada um, deixo cada um dos outros Se correr o bicho pega e se pegar é bicho solto Cada um na sua unha, cada um na sua lancha Eu não vou lá no teu barco, não vem na minha lancha Cada um com seu cada um, deixo cada um dos outros Se correr o bicho pega e se pegar é bicho solto Eu não quero mais, eu não quero mais Aparece a mulher Ela magoou meu coração Desconsiderou Desconsiderou Até meu barracão Por isso eu não quero não Desconsiderou Até meu barracão Por isso eu não quero mais Eu não quero mais Aparece a mulher Ela magoou meu coração Desconsiderou Desconsiderou Até meu barracão Por isso eu não quero não Desconsiderou Até meu barracão Por isso eu não quero não Minha nega é maneta E além de maneta É cega de monstro É cega de monstro Tem corpo, cabelo No corpo, cabelo Carreado de olho Já falei da pupagem De jogar essa mulher no lixo Ela fuma, ela bebe Ela joga, ela chega E ainda é possível Ela joga no lixo Eu não quero mais Ela joga, ela joga, ela joga, ela joga Desconsiderou Desconsiderou Até meu barracão Por isso eu não quero não Desconsiderou Até meu barracão Por isso eu não quero não Já dizia o mestre gandeia O samba que corre nas veias E o sambista não pode parar De samba, samba E é bonito ver esse povo cantar E o rupado estão por esgobar Quem quiser pode chegar E o batuque já vai começar A alegria se encontra agora E a mania dessa gente é sambar O sambista é em movimento A magia se sente contente Ao ver o seu samba semear Então vem amor Deixa a tristeza pra lá Eu não quero saber de chorar Eu só quero saber de sambar Então vem amor Deixa a tristeza pra lá Eu não quero saber de chorar Eu só quero saber de sambar Lá 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 L E claro, eu passei tentando achar uma saída Mas como eu mudei? As mágoas sofridas, retratos da vida Paixão encolhida, porém Foi dura a missão, a voz da razão O canto que vinda ao sofrer Ouvindo o som dos tantas, ouvindo os balas gandãs Repica o maneiro, cavalo, viola, a tristeza vai embora Ouvindo o som dos tantas, ouvindo os balas gandãs Shopping o bandeiro, cavalo, viola, a tristeza vai embora Laia, laia, laia Laia, laiala, lalaia, laiala Na laia, 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 laiala, lalaia Na laia, laia, laiala, lalaia, lalaia, lalaia E aí, laia,するi uma batucada, rapaziada No tantãef se pode alencar William Lauro, bandeiro, Dalto no repito Maravilha Quem gostou dá um gritão pra gente aí pra dar aquela moral Vamos mudar tudo, vamos mudar tudo A gente gosta de tocar de tudo no nosso show Então a gente não tem preconceito É samba, é pagode, é tudo o que precisa Se liga aí Tô virado, já tenho os três dias Tô bebendo o que eu jamais vivi Vou falar o que eu nunca falei É a primeira Tá sofrendo, meu pai? Canta aí! Eu Ontem foi a despedida na balada dessa vida de solteiro Eu sosseguei, mudei a rota em meus planos O que eu tava procurando Eu achei em você Se quer cinema Eu também Quer curtir balada já tem seu parceiro Ou ficar em casa amando o dia inteiro Dividir comigo o seu brigadeiro E nessa vida agora somos dois Três, quatro, quantos você quiser A partir de hoje eu sou um homem de uma só mulher A partir de hoje eu sou um homem de uma só mulher Eu sou um homem de uma só mulher Eu sosseguei Eu sosseguei Sosseguei Às vezes acho que devia te dizer mais vezes Que te amo e que te quero mais que qualquer coisa Por essa noite vem morar aqui, aqui, vem, vem Tem gente que chega e muda os planos da gente E que faz a nossa vida caminhar pra frente Agora sim eu sei pra onde ir E no fundo todo mundo espera Um amor que venha pra somar Pra completar Simbora no reggae! O nosso santo bateu O amor da sua vida sou eu Tudo que é meu hoje é seu E o fim nem precisa rimar O nosso santo bateu O amor da sua vida sou eu Tudo que é meu hoje é seu E o fim nem precisa rimar O amor da sua vida sou eu E dessa vida nada se leva E no fundo todo mundo espera Um amor que venha pra somar Pra enfrentar O nosso santo bateu O amor da sua vida sou eu Tudo que é meu hoje é seu E o fim nem precisa rimar O nosso santo bateu O amor da sua vida sou eu Tudo que é meu hoje é seu E o fim nem precisa rimar Buena Fira! Quem tá fazendo aniversário hoje aí? Quem tá fazendo aniversário hoje aí? Bianca! Bianca, parabéns, tá? Só você que tá fazendo aniversário? Só a Bianca? Mais ninguém? Caô, isso é mentirada, ó Quando é assim, ó, é causada Qual o nome? Qual o nome? Vinícius? Valeu, parabéns Ah, você Você tira onda Você veio lá de Porto Alegre pra tirar onda aqui no Rio de Janeiro Quem? 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 Karina! Parabéns, pô Vem aqui me dar um beijo, ó Parabéns Rodrigo? Rodrigão? Quem? Monique também, pô Obrigado Obrigado pela tua presença aqui Comemorando junto com a gente Só por causa disso eu vou cantar isso aqui pra você, ó Como é que você Ainda tem coragem de falar comigo Além de não ter coração, não tem juízo Fez o que fez e vem me pedir pra voltar Você não merece um por cento do amor que eu te dei Jogou nossa história num poço sem fundo Destruiu os sonhos que um dia eu sonhei Quer saber? Joga na palma na mão, vai! Joga na palma na mão, vai! Joga na palma na mão, vai! Agora se está aí de camarote Eu bebendo gela Tomando cirote Curtindo na balada Só dando virote E você de bombeira Sem ninguém na geladeira Agora se está aí de camarote Eu bebendo gela Tomando cirote Curtindo na balada Só dando virote E você de bombeira Sem ninguém na geladeira Pra aprender que amor não é brincadeira Joga a mãozinha aí! E vai safadão Vai safadão Vai safadão Como é que você Ainda tem coragem de falar comigo Além de não ter coração, não tem juízo Fez o que fez e vem me pedir pra voltar Oh Xande! Você não merece um por cento do amor que eu te dei Jogou nossa história num poço sem fundo As promessões que um dia eu sonhei Quero saber Palmas pra você Você merece o título de melhor mulher do mundo Agora se está aí de camarote Eu bebendo gela Tomando cirote Curtindo na balada Só dando virote E você de bombeira Sem ninguém na geladeira É isso, moleque! Vamos! Agora se está aí de camarote Eu bebendo gela Tomando cirote Curtindo na balada Só dando virote E você de bombeira Sem ninguém na geladeira Pra aprender que amor não é brincadeira Alô, André! Toma que toma que toma Toma que toma que toma Vamos dar uma zoada aí Pipolho é um cara bem legal Pena que não pode ver mulher Na dança ele já pede pra baixar Já pede pra baixar Ela quer parar, ele não quer Ela está dançando Eu picolho está de olho Cuidado com a cabeça do picolho Cuidado com o picolho Cuidado com a cabeça do picolho Cuidado com o picolho Sou be tie, sou o rei da mulherada, vejo toda separada Vê se parar de te olhar, baixar mal não devagar E opiebolho tá acabando, não consigo, vai parar Vai caindo, vai caindo, vai caindo, vai E vai caindo, e vai caindo, e vai caindo, e vai caindo, vai E vai caindo, e vai cadar, agora pode levantar Ai, 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 ai Oh, 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 oh Ai, 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 ai Como um bocado pra te devorar Como um brigadeiro pra te lambuzar Bota a mão no bolso pra comemorar Pra te comemorar, pra te comemorar Nosso miúdinho pra te conquistar O violeiro se toca e se toca O violeiro se toca e se toca Mas que zoeira que festa de arrombar Com essa lorinha pra dançar É debaixo da saia que eu vou 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 Ai, 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 ô, ô Ai, 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 você é meu amor Te quero de novo Te ensino a fricotar Bote do povo Eu vou te lambuzar De lente de coco, com tudo, bate com tudo Picote do povo, vem aqui, te quero do meu lado Só com esse cabelo pra dançar, vem aqui, te quero do meu lado Se nós vamos avançar, vai chorar Vem aqui, te quero do meu lado Só com esse cabelo pra dançar Eu te gosto assim, eu te adoro assim, desse jeito assim Eu te gosto assim, eu te adoro assim, desse jeito assim Você é meu amor, te quero de novo Te ensino a fricotar Picote do povo, eu vou te lambuzar De lente de coco, com tudo, bate com tudo Picote do povo, vem aqui, te quero do meu lado Só com esse cabelo pra dançar, vem aqui, te quero do meu lado Nós somos já pra se transformar, vem aqui, te quero do meu lado Só com esse cabelo pra dançar Eu te gosto assim, eu te adoro assim, desse jeito assim Eu te gosto assim, eu te adoro assim, desse jeito assim Eu vou fazer, eu vou fazer Opa, 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 opa Vem, vem, vem Você não é morado, vem, vem Não vou dar nada, vem, vem, vem A gente vai tá lá, terça-feira? Ó, terça-feira, ó Tem lá na barra, lá, ó Efêmio Dia Versus Pagô de Olo no futebol, meu cumpadre O couro vai com o meio O couro vai com o meio Obrigado pelo convite, Rassan Obrigado pelo convite, Rassan Vamos juntos Efêmio Dia e Pagô de Olo no futebol, meu cumpadre O Bruno vai ter que jogar, tá? Malagueta também Malagueta, camisa 10 Aí eu quero ver 10 e faixa Vamos cantar nossa música de trabalho Hoje eu vou vacilar A vacilação tá liberada Vamos lá Maravilha Joga a mãozinha pro alto aí Quem vai vacilar hoje aí Levanta a mão Levanta a mão Levanta a mão Quem é de vacilação Joga a mãozinha pro alto E balança E balança pra cá e pra cá Joga a mão aí Para a sua Oh, oh, oh Tô partindo Tô sentindo Tô sentindo Que essa noite vai rolar Limão Eu gosto de sábado também Faz tudo de balada Faz tudo de mulher Só dá pra mirada Já foi bem assim Vida de luxo normal Pra mim Alô, Júnior Hoje eu vou vacilar Hoje eu tô pra cá Ninguém vai me segurar Ninguém vai me segurar Pro alto geral Levanta a mão Levanta a mão Levanta a mão Quem é de vacilação Levanta a mão Levanta a mão Levanta a mão Quem é de vacilação Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Tô partindo Tô sentindo Tô sentindo Que essa noite vai rolar Revelação Obrigado Revelação Vamos Pode pôr aí Maravilha, gente Quero chamar essa rapaziada aqui que eu sou Super fã Não é segredo pra ninguém Todos nós somos Revelação Obrigado Pagodeou, pagodeou Boa noite, boa noite, gente Beleza? Maravilha Rapaziada, pagodeou sacudindo Pô Tava dali, curtindo ali, moleque Parabéns Rapaziada, tamo junto aí Demorou? Só maior, moleque Vamos desse clima aí É, vamos lá Aí Eu te avisei pra gente não brigar Que tanta dor só ia machucar Eu avisei que a gente tava mal E toda flor precisa de emoção Falei que o amor que havia em mim Era bem forte, mas caiu no chão E falei que tava assim, assim Ficou sem graça, ficou tão ruim Você fez tantas que enlouqueceu Agora viu que me perdeu E chora E chora 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 porque a dor Dói de verdade Chora toda dor Chora e pede ajuda lá do céu Chora Chora e jurar que não mereceu Que abarcou o pé Na solidão E não valeu não, não Dizem vão que se arrependeu E não vive sem o beijo meu É tarde demais Agora viu que me perdeu Chora 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 Lamento em te dizer Chora Que o sonho acabou sozinho Esqueci a frente a viver Chora Tem longe do meu caminho Chora Lamento em te dizer Chora Que o sonho acabou sozinho Chora Viver, você aprende a viver Vem longe do meu caminho Pagode, oh Vamos pra aguardar, moleque Beleza, 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 beleza Se que mais, joga um pouquinho na frente Um pouquinho na frente aí pra gente cantar Música nova O nome da música é Cavaleiro Sonhador Vamos lá, simbora, assim Assim, assim, assim Se você cuidar de mim Vou cuidando de você Faz a minha sua vida E da sua meu viver Ninguém pode ser feliz Se não fizer por merecer Assim, assim, assim Se você cuidar de mim Vou cuidando de você Faz a minha sua vida E da sua meu viver Ninguém pode ser feliz Se não fizer por merecer Te encontrei E vi que a vida não perdeu o céu Você me fez voltar ao da dura Um cavaleiro sonhador Entreguei Cair na terra do teu coração Um super-homem preso em suas mãos Eterno escravo do amor Temos de frente Vivo envolvente Tanto nas sementes Tanto nas sementes que Deus semeou E daqui pra frente Fogo da gente Vai queimando lenha A dor do vapor Assim, assim, assim Se você cuidar de mim Se você cuidar de mim Vou cuidando de você Faz a minha sua vida E da sua meu viver Ninguém pode ser feliz Se não fizer por merecer Assim, assim, assim Se você cuidar de mim Se você cuidar de mim Vou cuidando de você Faz a minha sua vida E da sua meu viver Ninguém pode ser feliz Se não fizer por merecer Entreguei Cair na teia do teu coração Um super-homem preso em suas mãos Eterno escravo do amor Carvoteou Temos de frente Vivo envolvente Da mesma corrente Fugindo da dor Passado, presente Futuro, ausente Plantando as sementes Que Deus semeou E daqui pra frente Fogo da gente Vai queimando lenha A todo vapor Assim, assim, assim Assim Se você cuidar de mim Vou cuidando de você Faz a minha sua vida Faz a minha sua vida E da sua meu viver Ninguém pode ser feliz Se não fizer por merecer Assim, assim, assim Se você cuidar de mim Vou cuidando de você Faz a minha sua vida E da sua meu viver Ninguém pode ser feliz Se não fizer por merecer Se não fizer por merecer Se não fizer por merecer Assim, assim, assim Assim, assim, assim Se você cuidar de mim Vou cuidando de você Faz a minha sua vida E da sua meu viver Ninguém pode ser feliz Se não fizer por merecer Se não fizer por merecer Se não fizer por merecer Te encontrei E vi que a vida Não perdeu o céu Vim maior Vim maior, vim maior, vim maior Bate na palma da mão Tchá, 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 tchá Vim maior na palma geral Beleza, beleza aí Simbora vai Oh, 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 oh Pô dando os espinhos pra você pisar Sem se machucar Pois é, vou ficar esperando aqui O amor é quem vai te guiar Quem antes tentar impedir Se a gente nasceu pra se amar Pelos quatro cantos dessa casa Sinto a felicidade chegar E se tudo voltasse como antigamente E poder retomar o carinho da gente Se a palavra de Deus essa nossa união E fazer a vontade do teu coração O amor é quem vai te guiar Virau, virau, virau Vem, vira Só na batucada, só na batucada, só na batucada Segura a batucada, eu vou cantar a música nova Na batucada, batucada Simbora, simbora da batucada, moleque É, vou cantar a música nova O nome da música é Vida que segue Música nova do disco Não importa o que aconteça A vida tem que seguir Vamos nesse clima aí, vamos nesse clima aí Assim ó, mais ou menos assim Vamos cantar junto aí, ó É vida que segue Se lutou, batalhou, não deu certo, depois pode dar É vida que segue Se o amor acabou, mas a vida não pode acabar É vida que segue Sempre existe uma saída, uma luz que te fortalece É vida É vida que segue Se lutou, batalhou, não deu certo, depois pode dar É vida que segue Se o amor acabou, mas a vida não pode acabar É vida que segue Sempre existe uma saída, uma luz que te fortalece Não adianta ficar lamentando, insistindo, forçando o babá Se não deu certo Se não deu certo Se uma porta se fecha, não se desespere, uma outra se abre depois O momento certo O momento certo Vai, não existe barreira, se a gente tem fé, tudo pode quebrar Vai que a volta por cima é o vento, a vitória pode acreditar Deixa pra lá, paga esses dias e vê se trata de ser feliz É vida que segue É vida que segue É vida que segue Se lutou, batalhou, não deu certo, depois pode dar É vida que segue Se o amor acabou, mas a vida não pode acabar É vida que segue Sempre existe uma saída, uma luz que te fortalece Não adianta ficar lamentando, insistindo, forçando o babá Se não deu certo Se não deu certo Se não deu certo Se uma porta se fecha, não se desespere, uma outra se abre depois O momento certo O momento certo Vai, não existe barreira, se a gente tem fé, tudo pode quebrar Vai que a volta por cima é o vento, a vitória pode acreditar Deixa pra lá, paga esses dias e vê se trata de ser feliz É vida É vida que segue Se lutou, batalhou, não deu certo, depois pode dar É vida que segue Se o amor acabou, mas a vida não pode acabar É vida que segue Sempre existe uma saída, uma luz que te fortalece É vida que segue Se o amor acabou, mas a vida não pode acabar É vida que segue Se o amor acabou, mas a vida não pode acabar É vida que segue Se o amor acabou, mas a vida não pode acabar Sempre existe uma saída, uma luz que te fortalece Quer mais Geschichte O que mais quer é te dar um beijo e o teu corpo acariciar Você bem sabe que eu te desejo, está escrito no meu olhar O teu sorriso é um paraíso, onde consigo eu querer estar Aqui me dera seu curso, céu Eu te quero Não há pra viver assim, nem eu sem poder te tocar Eu te quero, só pra mim, vou mais ornação do ar Não há pra viver assim, nem eu sem poder te tocar Meu coração está radiante, a desfeliz acho que é amor Quando te vejo, chego a sonhar E se você quase a todo instante, teu jeito mesmo me apaixonou Tudo fazer pra te conquistar O que mais quero é te dar um beijo E o teu corpo acariciar, você bem sabe que eu te desejo, está escrito no meu olhar O teu sorriso é um paraíso, onde consigo eu querer estar Aqui me dera seu curso, céu Eu te quero, só pra mim, vou mais ornação do ar Não dá pra viver assim, nem eu sem poder te tocar Eu te quero, só pra mim, vou mais ornação do ar Não dá pra viver assim, nem eu sem poder te tocar E quando a gente ama, não tem pra ninguém Chega me arrepiar só de lembrar, meu bem Viajo no balanço, desse vai e vem Na arte de amar igual você não tem Quando a gente ama, não tem pra ninguém Chega me arrepiar só de lembrar, meu bem Viajo no balanço, desse vai e vem Na arte de amar igual você não tem Vamos assim, vamos assim, vamos assim, vamos assim Eu estou apaixonado E se eu ser seu namorado Quero ficar do teu lado pra ter Eu abraço o teu beijo pra mim Por teu olhar não me engana Eu sei que você me amará Teu coração diz que você me quer Mas o medo não deixa você se entregar Vem pra mim, não faz assim Dê logo o fim Dê essa tortura Nosso romance Tem que se eternizar Você tem que me aceitar Eu quero a paz Do teu sorriso Pra enfeitar Teu paraíso Dê uma chance Não puxa nada Eu venho querer Preciso de amar O seu amor me faz sonhar Se eu te pertener Eu te perteno O seu amor me faz sonhar O novo amor me faz sonhar O seu amor me faz sonhar Eu venho querer Preciso de amar O seu amor me faz sonhar Se eu te pertener Se eu te pertener Se eu te pertener Se eu te pertener O seu amor me faz sonhar O seu amor me faz sonhar Vou cantar mais uma música nova O nome da música é Vá buscar sua felicidade Vá buscar sua felicidade Vá buscar sua felicidade Se liga aí Não quero ter uma lágrima sequer nesse teu rosto Espero que a saudade faça ir pro lado oposto Só quero ver você feliz, e ser feliz eu vou tentar Se o destino quis assim, não adianta reclamar Eu sei que alguns vão aplaudir, e outros vão me condenar Tudo na vida tem um fim, o que me resta é aceitar Vai buscar sua felicidade, não vai Obedeça a sua vontade, mas só entregue seu coração Se for amor de verdade, vai Vai buscar sua felicidade, não vai Obedeça a sua vontade, mas só entregue seu coração Se for amor de verdade Não quero ter uma lágrima sequer nesse teu rosto Espero que a saudade faça ir pro lado oposto Só quero ver você feliz, e ser feliz eu vou tentar Se o destino quis assim, não adianta reclamar Eu sei que alguns vão aplaudir, e outros vão me condenar Tudo na vida tem um fim, o que me resta é aceitar Vai Vai buscar sua felicidade, não vai Obedeça a sua vontade, mas só entregue seu coração Se for amor de verdade, mas só entregue seu coração Vai buscar sua felicidade, não vai Obedeça a sua vontade, mas só entregue seu coração Se for amor de verdade, mas só entregue seu coração Vai buscar sua felicidade, não vai Obedeça a sua vontade, mas só entregue seu coração Se for amor de verdade, mas só entregue seu coração Se for amor de verdade, mas só entregue seu coração Você é minha sina, a gente se combina Tudo é tão claro quando eu beijo a sua boca Não faça mau juízo, liberte o teu sorriso Tudo é motivo pra você brigar à toa Você quer me pôs castigo, se eu paro no bar com o amigo Isso é coisa comum de se ver, difícil é você entender Se eu saio domingo de sol, pra jogar o meu futebol Você quer censurar, desse jeito não dá Você mudou, o teu ciúme transformou nossa paixão O caos deimou, e tá difícil segurar a relação Eu vou provar, que esse amor aqui no peito é singular É teu, ó meu, amor eu juro que pra sempre vou te amar Você é minha sina, a gente se combina Tudo é tão claro quando eu beijo a sua boca Não faça mau juízo, liberte o teu sorriso Tudo é motivo pra você brigar à toa Você quer me pôs castigo, se eu paro no bar com o amigo Isso é coisa comum de se ver, difícil é você entender Se eu saio domingo de sol, pra jogar o meu futebol Você quer censurar, desse jeito não dá Você mudou, o teu ciúme transformou nossa paixão O caos deimou, e tá difícil segurar a relação Eu vou provar, que esse amor aqui no peito é singular É teu, ó meu, amor eu juro que pra sempre vou te amar Você mudou, o teu ciúme transformou nossa paixão O caos deimou, e tá difícil segurar a relação Eu vou provar, que esse amor aqui no peito é singular É teu, ó meu, amor eu juro que pra sempre vou te amar Apagou, Diô, apagou, Diô, apagou, Diô Obrigado pela moral, rapaziada Sucesso sempre na caminhada, parabéns pelo trabalho Vamos que vamos, moleque Demorou? Tá escrito, se bora! Aí, homenagem aos aniversariantes Ó os aniversariantes da noite aí também Se bora! Palma da mão, palma da mão, palma da mão Palma da mão, palma da mão, palma da mão Palma da mão, palma da mão Quem cultivar sementes do amor Segue em frente, não se apavora Se na vida encontrar sabor Vai saber esperar a sua hora Quem cultivar sementes do amor Segue em frente, não se apavora Se na vida encontrar sabor Vai saber esperar a sua hora Às vezes a felicidade demora a chegar Aí é que a gente não pode deixar de sonhar Guerreiro não pode, na luta não pode correr Ninguém vai poder atrasar Quem nasceu pra vencer Dia de som, mas o tempo, o tempo pode fechar Chuva só vem, só vem quando tem que molhar Aí! Na vida é preciso aprender Se colhe o bem que planta É Deus que aponta a estela que tem que brilhar Pega essa cabeça, mete o pé Manda essa tristeza embora Manda essa tristeza embora Manda essa tristeza embora Pega essa tristeza embora Demora pra chegar Demora, moleque, geral Quem cultivar sementes do amor Segue em frente, não se apavora Se na vida encontrar sabor Vai saber esperar a sua hora Quem cultivar sementes do amor Quem cultivar sementes do amor Se na vida encontrar sabor Não se apavora As vezes a felicidade demora chegar Aí é que a gente não pode deixar de sonhar Guerreiro não pode, como não pode correr Nem tempo vai poder atrasar Quem nasceu pra vencer Dia de som, mas o tempo pode fechar Chuva só vem, só vem quando tem que molhar Na vida é preciso aprender Se pode o bem que plantar Deus que aponta a estela que tem que brilhar Oba! Pega essa cabeça, mete o pé Manda essa tristeza embora Valeu, rapaziada Valeu, pavão de ouro a moral Pode acreditar O novo dia vai ganhar Se o óleo vai chegar Pega essa cabeça Pega essa cabeça, mete o pé Manda essa tristeza embora Valeu, pavão de ouro Pode acreditar O novo dia vai ganhar Sua hora vai chegar Pega essa cabeça Pega essa cabeça, mete o pé Valeu, rapaziada Valeu, pavão de ouro a moral Muito obrigado, revelação Demorou, demorou, demorou Alô, Rogerinha, alô, Serjão Sua hora vai chegar Obrigado Tá bom, Ju? Revelação, bate palma aí, gente Valeu, maravilha Tira onda, rapaziada Tira onda, tira onda Pô, obrigado demais Sem palavras, rapaziada Quero nem saber com vocês mesmo Maravilha Em homenagem à revelação Tira onda Meu samba tem muita cheia É ver, vem dizer no pé Escuta o som do outro lado Tem samba até de manhã Pra curar o desamor E a tristeza afastada Você que não passa amor Se liga, tem que ir sambar Meu samba é de arene Tem samba não quer parar Na hora do vamos ver Meu samba é ruim de atuar Tem um bom dia não quer Deixa tudo no lugar Você que nunca sambou Se liga Vem ver o meu povo cantar Vem ver o meu samba é assim Amor, você pode provar Mas deixa um pouquinho pra mim Vem ver, vem ver Vem ver, vem ver Vem ver o meu samba é assim Amor, você pode provar Vem ver o meu povo cantar Meu samba tem muita cheia É ver, vem dizer no pé Escuta o som do outro lado Tem samba até de manhã Pra curar o desamor E a tristeza afastada Você que nunca sambou Se liga, tem que ir sambar Meu samba é de arene Quem sambar não quer parar Na hora do vamos ver Meu samba é ruim de aturar Tem um bom dia não quer Deixa tudo no lugar Você que nunca sambou Se liga, tem que sambar Vem ver o meu povo cantar Vem ver o meu samba é assim Amor, você pode provar Mas deixa um pouquinho pra mim Vem ver o meu povo cantar Vem ver o meu samba é assim Amor, você pode provar Mas deixa um pouquinho pra mim Chega, chega, chega Chega, chega, chega Chega, chega, chega Maravilha Chega, chega, chega Chega aí Chega, chega, chega Tem festa no candial Batuque no cangereiro Eu vou levar meu tibau Na caçamba pra você Tem festa no candial Batuque no cangereiro Eu vou levar meu tibau Na caçamba pra você Não fico quieto Quando vejo meu boteco Eu mure com reto, reto E sei querei a saco, olha Bate, bate bate Esquenta a mão nesse couro Cante, cante, cante A corda pra o dia nascer Bate, bate Oho Esquenta a mão nesse couro Cante, cante, cante A corda pra o dia nascer Levada louca Levada louca Levada louca pra dansar Levada louca Levada louca Levada louca Pra dançar Vejo, chego, chego E foi a mais linda história de amor Que me contaram e que agora eu vou contar O amor do príncipe Shang-Gihan Pela princesa Dilma O amor do príncipe Shang-Gihan Lapa, tira o pé no chão E tá de mal E tá de mal E tá de mal Vem, 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 vem Vou pedir pra você voltar Vou pedir pra você ficar Eu te amo Salva a voz aí Também quero você se perfeitar Vou pedir pra você gostar Vou pedir pra você me amar Eu te amo Eu te adoro Vamos sair do chão Um, dois, vem E a semana inteira Fiquei esperando Pra te ver sorrindo Pra te ver cantando Quando a gente ama Não pensa em dinheiro Só se quer amor Se quer amor Se quer amor De jeito valendo Não quero dinheiro Quero amor sincero Isso é que eu espero Fica o mundo inteiro Alô Andrinha, atira o lado Espero para ver se você vem Não te troco nessa vida por ninguém Porque eu te amo Solta a voz Te quero, baby Acontece que na vida a gente tem Que ser feliz por ser amado por alguém Porque eu te amo Eu te adoro Vem, 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 vem E a semana inteira Ninguém esperou Pra te ver sorrindo Pra te ver cantando Quando a gente ama Não pensa em dinheiro Só se quer amor Se quer amor Se quer amor De jeito valendo Não quero dinheiro Quero amor sincero Isso é que eu espero Fica o mundo inteiro Não quero dinheiro Eu só quero amor Só quero amar A semana inteira Ninguém esperou Pra te ver sorrindo Pra te ver cantando Quando a gente ama Não pensa em dinheiro Só se quer amor Se quer amor Se quer amor De jeito maneiro Não quero dinheiro Quero amor sincero Isso é que eu espero Diga o mundo inteiro Não quero dinheiro Eu só quero amar A semana inteira A semana inteira Maravilha Maravilha